Já vou abrir daqui a pouco o WhatsApp, tá bombando o Zap, já vou colocar, viu? Primeiro vou trazer uma reportagem falando sobre as papelarias. Alô, papai e mamãe. Alô, Juliana, meu amor, que não comprou ainda o material dos meninos, hein? Falou que essa semana ela vai comprar. É uma correria, especialmente pras mães. Não vou falar que pai vai em papelaria, porque o pai não vai. Pai não é, o pai paga, geralmente. Mas quem vai é a mãe, quem encara lá, quem faz pesquisa são as mães. Na grande maioria das vezes, 99%, viu? Agora, eles vão encarar uma alta de preços, tá? Até 30% nas listas, em comparação com o ano passado. Mas e aí, tem dicas para economizar? Qual que é o segredo? Leva o filho ou não leva o filho? Aí o filho pede um caderninho mais bonito, e aquele caderninho mais bonito custa mais caro, porque tem uma estampa diferente, quer um estojinho com cor, quer um negócio diferente. Quais seriam as dicas para a gente economizar? A nossa equipe preparou uma reportagem, eu te mostro agora, vamos ver. Com três listas de material escolar, Cíntia tenta resistir às tentações na papelaria. Eu estava falando agora para ela, para a menina, né? A gente vê tanta coisa, tantas variedades, né? Que a gente fica, até a gente fica. Eu falei, eu vou levar até um para mim. Mas com tanta coisa para comprar, ela conversa bem com os filhos antes de sair de casa, e combina o que eles podem escolher. Desde sempre, então eu já estou acostumada. Dar opções de escolha dentro do orçamento é a saída encontrada por muitas famílias que preferem levar as crianças na hora da compra. Ela tem liberdade de escolher dentro das opções que eu dou para ela. Não pode pegar qualquer coisa aleatória, senão a lista vai lá na estratosfera, né? Tem aqueles clientes que preferem a praticidade de fazer um orçamento via aplicativo de mensagem, fazer as compras pelo site, receber todos os produtos em casa. Mas para quem gosta de vir até a loja, olhar os produtos, escolher o que vai comprar, esse é o momento ideal, porque ainda tem um movimento tranquilo e mais vendedores com disponibilidade para ajudar. Agora, da segunda quinzena de janeiro para frente, aí sim vira aquela correria, a loucura de quem vai deixando a compra para a última hora. Teve várias escolas, finalzinho de novembro, comecinho de dezembro, e já todos liberaram lista e começou a vir bastante gente já se antecipando e fazendo as listas. A variedade é enorme, mas é bom ficar atento ao que realmente precisa ser comprado. Segundo a gerente desta papelaria em Londrina, os preços repassados pelas indústrias tiveram aumento de até 30% em relação ao ano passado. A gente faz mais ou menos um balanço entre os produtos, entre as categorias, né? A gente vê as margens, tudo para que não fique assustador. E aí a gente vê uma categoria que a gente pode repassar esse aumento e outras não. A gente continua mantendo o preço. Por isso até que a gente tem condições de trabalhar o ano todo com várias ofertas, várias promoções, né? Por isso que até tem várias promoções você vendo. Então a gente consegue equilibrar bem essa margem e distribuir para que fique justo, né? Esta arquiteta tem quatro filhos, três em idade escolar e costuma aproveitar o que dá de um ano para o outro. Tento aproveitar o que eu posso dos outros anos e comprar só o que falta mesmo. Mesmo assim já gasta muito. É a mesma economia que a minha esposa fez. Ela falou, antes de comprar o que a escola pediu, porque a escola manda uma lista gigante. Ela chamou os meninos e falou, ó, vem cá, me mostra seu estojo. O que que tem isso aqui, ó? Esse lápis não precisa trocar. Lápis de cor também não precisa. Tem filho que... Eu tenho em casa dois, né? O Lucas e o Matheus. O Lucas é super conservador com as coisas dele. É aquele menino caprichoso e tal, que tem aquele cuidado. O Matheus é mal menos, mas até derruba lápis no chão. Aponta o lápis até ficar com aquela pontinha fininha. Faz parte, cada filha de um jeito, né? Deus fez cada criatura de um jeito. Mas a gente foi economizando dessa forma. Ó, precisa de pasta azul, aquela pasta grande? Não, já tem. Ah, precisa de folha não sei o quê? É assim que a gente vai sambando, meus amigos. Porque se você for na empolgação do que os seus filhos querem e também do que as escolas pedem, porque a escola pede muita coisa, aí você vai acabar gastando demais. Até porque 30% de reajuste de um ano para outro.